Havia no meu peito um coração sofrido, sofrido E dentro dele nada que aumentava, chorava, chorava Um dia muito tarde já à noite, fiquei sem ter você junto a mim Com medo de olhar nos meus olhos, deixa-me só cantando assim Que pena eu sou, cigano do amor, nada mais Corrente não há pra me segurar nunca mais E quem encontrar a forma de lhe pertencer E meu coração na certa vai morrer Ou se fechará, quem sabe, ou se fechará Música 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 Música